Você já deve ter penteado os cabelos hoje, talvez ido ao mercado, feito coisas simples do dia a dia sem nem pensar muito, né? Agora já imaginou se cansar até escovando os dentes? A Lilian passou metade da vida se sentindo fraca pra fazer tudo. E não era preguiça, era insuficiência cardíaca. O que salvou essa jovem, cheia de vontade de viver, foi um coração novo que ela recebeu em setembro de 2017. Gente, eu tô tão feliz de vocês poderem conhecer a história da Lilian. Eu conheci a Lilian em fevereiro do ano passado e ela me emocionou muito. A gente tava gravando uma reportagem e à medida que ela me contava sobre a vida dela, assim, eu ficava segurando o choro. Porque ela recebeu um coração novo, uma nova chance de viver, foi parar nas Olimpíadas dos transplantados em Londres. Quando bateu a mão na borda da piscina, sentiu que era campeã, né Lilian? O transplante realmente marcou um novo aniversário na sua vida, né? Eu usava cada momento de dificuldade na minha vida em forma de braçada. Então eu dava braçada pra cada obstáculo que eu superei na minha vida. Ela já enfrentou prova de Olimpíada, mas disse que o maior obstáculo da vida foi esperar pelo transplante. Hoje, 42 mil brasileiros estão nessa fila por um órgão. Em Goiás, quase 900 pessoas esperam por fígado, rins ou córneas, que são os transplantes feitos aqui, a maioria no HGG. E a fila, que já é grande, deve aumentar por causa da pandemia. É que o número de doadores de órgãos caiu 30% no país nos últimos meses. Nós tivemos aí, nesse trimestre, uma queda de 30% no número de doadores de órgãos. No número de transplantes, nós fomos na contramão dos outros estados. Nós conseguimos aumentar os números mesmo com a pandemia. O Ciro conseguiu rins novos no HGG há dois meses. Estou me sentindo muito bem. Não tenho intercorrências clínicas graves e tomo os medicamentos necessários para que os médicos possam estar sempre me avaliando. O Ciro parou com a hemodiálise, a Lilian respirou de verdade pela primeira vez com o coração novo. E outros 104 goianos receberam uma nova chance através dos transplantes no primeiro semestre desse ano. Para ser doador de órgãos, não precisa fazer nenhum cadastro. Você só precisa falar. É um tabu enorme falar de morte, né? Salvar vida vale a pena. Tente também fazer isso a sua parte. Converse com a sua família e seus amigos. Você está filmando pessoas 12 anos à frente. Você está filmando uma série de takes-Term concepts. Você está filmando você lá.